Vou te falar, hein? Tive que mandar um áudio porque eu vou te falar. Tá demais, hein? Vocês se respeitem, tá? Vocês se respeitam. Cara, eu vou falar pra você. Tem gente que não se respeita, né? E não é só essa não. Essa que eu mostrei pra vocês. É cada mensagem. O povo manda até foto pelada. Amor. Que coisa feia. Que coisa feia. Isso é muito feio. O Fulca, mas que é tremendo. Está passada? Não tô, não. E tem gente que ainda me manda mensagem. Pra que expor? Exponho mesmo. Porque se fosse eu, eu não tô expondo. Porque na minha vez, o povo pode botar no meu rabo e eu não posso. Eu, hein? Se fosse eu, o povo é sem pena. Por que que eu não posso? Posso sim. Eu falo pra vocês que o povo brinca muito. É isso. Eu falo. Isso. Eu falo pra você.